Estou devendo ao Mercado Crédito R$ 1.000 e não vou ter condição de pagar, Rafael. Isso vai prejudicar meu cartão de crédito do Mercado Pago? Com vocês aqui é o Rafael Andrade, peço que se inscreva no canal, ative o sininho e marque para receber todas as notificações, deixe aquele seu super joinha, aquele like que ajuda demais o canal. Compartilhe esse vídeo, vamos embora que eu não gosto de enrolação. Se você está devendo ao Mercado Crédito e você não pagar ele, você vai gerar juros e vai ter multa. Se passar muito tempo, simplesmente vão negativar seu nome. Em relação ao Cartão de Crédito Mercado Pago, geralmente todas as operadoras de cartão funcionam da seguinte forma, se você mantém pago o seu cartão de crédito, eles não vão bloquear, não vão fazer nada. Porém, sendo o Mercado Pago, pode, como é a mesma conta, pode ser sim que eles não deixem você usar o seu cartão de crédito. Mas, no geral, a regra geral, o geral na regra e a regra geral é, pagou o cartão, você vai conseguir usar. Agora o Mercado Crédito vai gerar juros, juros, juros em cima de juros e você não vai conseguir usar o Mercado Crédito até que você quite a conta. De preferência quite a sua conta, porque caso contrário, você vai ter que fazer contato com ele, você vai ter que tentar uma renegociação, tentar um monte de coisa. Ou então você pode até mesmo utilizar as opções que aparecem dentro do próprio Mercado Crédito, pra você fazer um reparcelamento, uma renegociação ali dentro, parcelar aqui a sua dívida e honrar com as suas calças. Porque quem não honra com as calças perde as, enfim, não vou falar porque o YouTube me barra. Mas, enfim, ficou devendo o Mercado Crédito? Negocie, parcele ou então quite tudo de uma vez. Seu cartão de crédito tá bonitinho, tá pago, usa o crédito que tem nele e paga o Mercado Crédito e alivia isso de uma vez. Depois você paga, depois do mês seguinte você já quita seu cartão também, pra evitar o seu nome ficar sujo. Isso é a melhor coisa que você pode tá fazendo, tá ok? Bom, aqui foi Rafael Andrade, eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho, marque receber todas as notificações. Deixe seu super like, aquele joinha que ajude mais o canal. Caso de qualquer outra dúvida, deixe seu comentário. Logicamente eu peço que você assista o vídeo até o final sem ficar adiantando, porque aqui a gente desembola sem ficar enrolando. Então, se você ficar adiantando o vídeo, você vai chegar nessa parte final e não vai ter visto a sua resposta. Então, vamos lá recapitulando a sua resposta. Mas se inscreva no canal mesmo assim, ative o sininho, marque sempre todas as notificações. Você ficou devendo o Mercado Crédito, mas não ficou devendo o seu cartão do Mercado Pago. Você pode usar o seu cartão do Mercado Pago, não vai dar problema nele não. Porém, se você ficar devendo o cartão do Mercado Pago e o Mercado Crédito, você não vai conseguir usar nenhum dos dois enquanto você não pagar. E vai rolar juros. Então, pague tudo certinho. Não deu para pagar o Mercado Crédito, pague seu cartão e com o cartão pague seu Mercado Crédito, tá ok? Aqui foi Rafael Andrade, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, marque sempre todas as notificações. Gratidão, primeiramente e unicamente a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Estamos dando essa oportunidade de falar com vocês aqui hoje. Que Deus abençoe você e toda sua família e fiquem todos com Deus. Você que não é inscrito, se inscreva, siga aí o canal e vamos simboar. Caso de qualquer dúvida, é só perguntar. Estamos aí.